Fala players! Trazendo hoje Deserted Down. Já deixa aquele like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Parece que essa tela aqui inicial tá bugada, mas vamos ver se depois aqui vai tá bugado. Tem esse cara da espada, tem essa mina aqui das pistolas, tem esse cara que é tipo uma Sniper, é isso? Ou é uma espada mesmo? E essa mina aqui da agilidade, ela usa duas facas. Não, duas espadas. Esse cara quer o que mesmo? Então uma espada, eu vou escolher essa daqui então. Eu acabei de descobrir que eles podem usar duas armas, não é uma escolha. Só um pouco enrolado porque toda hora que você clica neles, eles fazem essa cena aí. Esse cara que usa um... Meu Deus, uma marreta foguete. Não tem outra descrição pra aquilo ali. Essa aqui usa duas pistolas. E... Por alguma razão o chão naquele lugar ali tá bichado. Eu quero essa daqui, pelo amor de Deus, olha aquele arco. E esse cara aqui usa uma Sniper. E... Umas luvas tipo a Vaidu, ó. Essa menina aqui eu dei uma esquecida do que ela usa, velho. Paca e... Ah tá. Então vamos com essa aqui mesmo. Gostei daquele arco, não sei quando que eu vou poder usar ele. Mas eu realmente flestei. Vamos ver um nome aqui. Blue. Blue é um bom nome. Só que já existe. Então vamos lá. Ela é médica, velho. Se eu tivesse visto isso antes, eu acho que eu não teria escolhido ela não. Será que é um jogo pós-apocalíptico? Vamos esquipar esse aí, seja logo o que for. Não tô com aquele arco lá não, hein. Tô com um arco bem menor. Vamos esquipar aí a história. Vamos equipar aqui algumas coisas. Tá, pegou um arco melhorzinho. Uma capa. Roupa. Tá, esse arco aqui já tá valendo a pena. Vou ter escolhido ela. Tô dando skip aí na história. Chuva de flecha, clássico de arqueiro. Vamos tá. O cara com o Marretão ali, velho. Levan Klein. Beleza, login por oito dias para pegar esse guarda exclusivo. Log no jogo por oito dias seguidos, né. Chegamos aqui em uma outra área, tentando descobrir, é tem um chat ali embaixo então é um MMO. Só tava bugado no começo mesmo, depois ficou tudo bem, até então pelo menos, no level 20 eu vou ganhar uma moto é isso, um veículo, não precisa ser necessariamente uma moto né, olha os brutamotes aí. O jogo ele tá automático, eu só tô clicando nas quests, eu ainda não vi se dá pra desativar isso aí, dá sim ali embaixo, deixa ver se dá mesmo. Ok, cadê aquele arco da hora que eu tava usando com os negócios azul, tem que pegar conchas. Ok, fale com o Penny, um bom jogo de MMO aí pra celular, eu tô bem curioso com aquele veículo ali, o que vai ser ele. Quero muito saber nisso, level up, vamos pegar aqui essas caixas de material, fale com a Penny de novo. Não sei se eu vou, não sei se eu vou chegar no level 20, há tempo de ver aquele veículo ali. Jogando aí, ver se vai dar tempo. Tá, peguei umas recompensas aqui. Pegamos três berries, falar com o Anthony. Um carro ali, todo ferrado. Acho que eu cheguei a falar que é num mundo pós-afocalíptico né. Tudo destruído hein. Uma calça. The Watch 5 Evernight's Coach. Deve ser essa cidade que eu tô aqui. Estamos level 11. Faltam 9 levels, falar com o Sam. Um bow novo, um bow né, um arco. Beleza. Promoção disponível. Vamos... Tem que ganhar desse cara aí. O cara só solta vários mísseis e metade do corpo dele de ferro. Ah, eu acho que mais da metade de ferro. Olha que flechada nele. E... Foi. Promover rank. Subimos de rank aí no game. Estamos level 14. Já já a gente chega no... No 20 aí e ver qual que é o veículo. Eu queria poder ver um... Um... Um rank. Vamos ver quem são os levels mais altos do game. Mas eu não tô vendo nada disso. Se eu clicar em mim aqui tem alguma coisa. Nada demais não. Olha aí um veículo. Mas eu tô vendo 15 ainda. Então a gente tem uma moto agora. Outro player aqui. Dá skip nisso. Devo davao com outra. Devo davao com outra água. Outro player aqui no céu. assim... Um... Flash já estima a para matar e a instrumento. E aí... Filma aí na parte. Retroiberar. What close? E aí... Develop. Encantar rápido e volta aqui né. Derrote 5, Evernight Guards. Bom, acho que não, ainda tá nesse negócio de pegar level 20. Eu quero muito pegar esse level, dar skip aqui e ver que veículo é esse que eu vou ganhar. Ah, já dá pra ver aqui. Já cheguei tão perto, vamos continuar aí. Boa, destruiu o navio. Parece que eu não consigo gerar a câmera nesse jogo, é uma câmera fixa. Vai com o Bolton. Collect. O negócio desse forco aí. Beleza. Estamos level. 18. Find Susan. 18 ainda. Mutant Spider. 5 delas. Pode com Susan. Level 19. 5 zumbis. Zumbis uniformizados né. Beleza, vamos equipar aqui esse anel. Entre no abrigo 14. Dá pra casar no jogo no level 100. 3 aranhas mutantes. Chegamos aqui em um lugar bem doido. 10 zumbis. Estamos aí rumo ao level 20. Para matar bicho não dá tanta XP. O negócio é entregar a quest mesmo. Mais 15 zumbis aí. 10 já foram. Beleza. O cara tá com uma motosserra ali velho. Yarg. Ciborg humano. Tá meio estilo cyberpunk isso daqui. Ok. Black Box. Mano esse level 20 não vem velho. Vai vir agora quer ver? Ou não. Corre filha. Cadê aquela moto que eu tinha? Foi temporária? Agora eu vou ganhar uma moto. Veículo. Quick. Ah tá. Tava mostrando uma moto lá e você vai ver esse negócio aí. No amor de deus né. Vê filha monta. Tiltei. Então é isso players. Esse foi desert down. Valeu. Falou. E até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.